Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, voltando a falar do auxílio emergencial. E agora sobre o calendário e valor da terceira, quarta e quinta parcelas para o pessoal do Bolsa Família. E a gente vai falar também da nova renda básica que deve entrar em substituição ao Bolsa Família. Fique ligadinho, você que recebe este benefício tem importante informação para você até o final do vídeo. Então vamos lá. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e já deixar um joinha agora. Por quê? Porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. PIS, PASEP, FGTS, Seguro Desemprego, Bolsa Família, Reforma da Previdência, Pente Fino do INSS, Auxílio Emergencial. Tudo você tem aqui, pode ter certeza que um dia você vai precisar desses benefícios e a gente está aqui com todo o conteúdo gratuito e atualizado para você com o passo a passo de como requerer. E para receber todo esse material, basta você se inscrever, ativar o sininho de notificação e já deixar um joinha aí agora. Isso faz com que o YouTube sempre leve o nosso conteúdo atualizado para você. Se inscreveu, ativou o sininho de notificação e deixou o joinha? Então vamos aqui fazer a nossa parte agora. Auxílio Emergencial, calendário e valor da terceira, quarta e quinta parcelas. E vamos falar também da renda básica que vem em substituição ao Bolsa Família nos próximos meses, provavelmente. Auxílio Emergencial, terceira parcela. Pessoal, essa é garantida 110%. Então o mês de junho está começando e o governo já preparou a estrutura para iniciar o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial, variando de R$ 600 a R$ 1.800 para os inscritos do Bolsa Família. Quem tem no Bolsa Família, quem está no Bolsa Família, pode receber a terceira parcela com três quantias diferentes, como vocês bem sabem. R$ 600 está previsto que todos os beneficiários que recebem abaixo deste valor terão benefício arredondado para R$ 600. R$ 1.200, a lei estabelece que a mulher do Bolsa Família, chefe de família, tem direito a duas cotas, ou seja, a um auxílio total no valor de R$ 1.200. Para receber o benefício dobrado, é preciso que ela tenha pelo menos um filho menor de 18 anos. E R$ 1.800, que é o maior valor para isso, é preciso que a família tenha, além da mulher chefe de família, mais uma pessoa que tenha dinheiro, direito ao benefício de R$ 600, totalizando R$ 1.800, um de R$ 1.200 e um de R$ 600. Dito isso, é o seguinte, as datas aqui já certíssimas para a terceira parcela, NIS com final 1, 17 de junho, NIS com final 2, 18 de junho, NIS com final 3, 19 de junho, NIS com final 4, 22 de junho, NIS com final 5, 23 de junho, NIS com final 6, 24 de junho, com final 7, 25 de junho, com final 8, 26 de junho, com final 9, 29 de junho e final 0, 30 de junho. Essa daqui está certíssima e com certeza você vai receber os seus R$ 600 nessas datas aqui que eu informei de acordo com o final do seu NIS. E agora a quarta parcela, segundo o governo o valor está a definir, mas aqui a gente aposta que vai ser R$ 600, por quê? Eu vou deixar um vídeo no final desse daqui, uma sugestão de vídeo, assista até o final e clique nesse vídeo que você vai entender que o congresso está trabalhando fortíssimo para que a quarta e a quinta parcelas sejam no valor de R$ 600, então há um lobby muito grande, uma força muito grande dentro do congresso para que o governo não rebaixe pelo menos essas duas parcelas. A partir da quinta parcela sim haveria uma redução gradativa nesse valor, então a gente aposta aí nessa força que o congresso está, vários líderes do congresso apostando e trabalhando para que essa renda mensal seja de R$ 600, que eles já consideram muito pouco, então seria uma prorrogação do benefício, se prorroga, prorroga com os mesmos valores. Então se você for receber a quarta parcela, você que é do Bolsa Família e vai, você com final do NIS 1, 20 de julho, final do NIS 2, 21 de julho, final do NIS 3, 22 de julho, final do NIS 4, 23 de julho, final do NIS 5, 24 de julho, final do NIS 6, 27 de julho, final do NIS 8, 29 de julho, final do NIS 9, 30 de julho e final do NIS 0, 31 de julho. E aqui por fim, a gente aqui pessoal faz uma análise total da situação para chegar a uma conclusão, Então veja só, hoje o Brasil é o segundo país com o maior número de casos de coronavírus do mundo, é isso mesmo, e é o único país que não atingiu o pico ainda e está reabrindo o comércio. Cada vez que você relaxa a quarentena sem ter atingido o pico ainda, você causa novas infecções. Então isso vai resultar em 15 dias depois com vários novos infectados sintomáticos, ou seja, a gente vai ter, corre o risco de estar fazendo um relaxamento sem atingir o pico da doença e sofrer uma nova quarentena mais para frente, travando novamente a economia e ensejando uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Então é nisso que a gente se baseia, porque a crise não chegou no pico ainda, então não tem como se falar em final de benefício. Então a quinta parcela, como já está como certa, e a gente aposta aqui que deve ser nos 600 reais pela situação do país, NIS com final 1 recebe 18 de agosto, final 2 recebe 19 de agosto, final 3 20 de agosto, final 4 21 de agosto, final 5 24 de agosto, final 6 25 de agosto, final 7 26 de agosto, final 8 27 de agosto, final 9 28 de agosto e final 0 31 de agosto. Renda básica no lugar do Bolsa Família, é isso mesmo. A proposta é de que a renda básica seja paga a todos os brasileiros que não tenham emprego formal e cuja renda familiar mensal não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa, ou seja, 522 reais e 50 este ano, ou dois salários mínimos, 2.090 reais por família. Abre aspas. No período de 5 anos, o Bolsa Família e a renda básica, que ora propomos, devem ser unificados e transformarem-se em um único programa de transferência de renda, o que facilitaria a gestão do benefício e nos deixaria cada vez mais próximos de uma renda básica, universal e condicionalidades. Então, o texto explica isso, está muito próximo, está muito forte, que o Bolsa Família deva se tornar uma renda básica e mais abrangente, mais pessoas vão receber e com um valor um pouco melhor, sem contar que a gente também fez um vídeo aqui ontem que para esse ano está previsto o 13º do Bolsa Família em duas parcelas, novembro e dezembro. Então, bastante informação, pessoal. Então, a gente fez toda uma análise aqui, demonstrando para vocês por que a gente entende, né? A quarta e a quinta parcelas, o governo já bateu o martelo, entende que o valor será de 600 reais, sim, mas tem que ficar preparado, né? Porque política muda de um dia para o outro, mas está fortíssimo. Eu vou deixar um vídeo agora no final para vocês verem a posição do Congresso, de cada líder, como está em favor dos 600 reais deste benefício. Inclusive, alguns querem até o final do ano. Fica o vídeo para vocês aí agora no finalzinho. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai responder para você. Compartilhe esse vídeo com todo mundo do Bolsa Família. Deixe um joinha se ainda não deixou. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. E aí